Encontro com o Esporte Oferecimento Troller, contabilidade e assessoria Olá pessoal, estamos aí de novo com mais um Encontro com o Esporte nesta sexta-feira, último dia da semana mas também o primeiro dia de Bira em Quadra Univates Florestal Alimentos Bira faz a sua estreia hoje na Copa Brasil Sul de Basquete e a gente traz como convidado aqui hoje o auxiliar técnico da equipe o Birajara Hertzer, o Bira, seja muito bem-vindo Obrigado, agradeço o convite, estou aí para colaborar com vocês Eu sempre faço a mesma brincadeira, mas vou fazer de novo A questão do seu nome, Bira, apelido, combinar com o seu local de trabalho com a sua paixão aí, que eu sei que você tem já com o clube aqui de lajeado É porque você é dono das coisas por lá ou foi uma coincidência mesmo? Não, é mera coincidência, é um ato do destino que me fez há 15 anos atrás através de um convite do X, vim trabalhar em lajeado e estou muito bem aqui Pois é, você é de Santa Cruz, mas vem há 15 anos aqui para lajeado, não é mesmo? Isso, já estou há bastante tempo aqui trabalhando e com muito prazer Está tudo muito bom aqui E como é que estão as expectativas para esse 15º ano aí? Essa questão do Bira nessa estreia da Copa Brasil Sul? Ah, é uma expectativa diferente, uma expectativa gerada diferente porque já não é mais a nível estadual É um início de caminhada para tentar voltar ao cenário nacional E vamos ver o que vai dar hoje que a gente vai ter realmente o retorno do nosso trabalho dessas três semanas para ver se o time já se ambientou se o time já deu liga, como a gente fala Pois é, muita gente que nos questiona é o seguinte Por que o Bira está disputando a Copa Brasil Sul, que é uma classificatória para a NBB se um dia ele já esteve na NBB? Muitas pessoas não entendem essa questão Por que o Bira deixou de disputar a NBB? Primeiro porque eu preciso de um aporte financeiro muito grande E em determinado momento, na metade de 2009, quando terminou a liga que a gente estava participando não houve renovação de patrocínio e nem aumento de patrocínio e a gente ficou sem poder participar da liga Agora a gente está com um projeto novo e a gente precisa participar dessas etapas Então primeiro a gente precisa participar da Copa Brasil Sul para tentar classificar para a Supercopa Brasil para daí sim pensar em brasileiro Agora é uma escalada nova É uma nova escalada Grande desafio, né Gasparotto? É, Rodrigo A gente tem que lembrar também, Rodrigo que para a gente participar dessa competição da Liga Nacional, da NBB A gente tem que ter um aporte financeiro muito grande Coisa que é muito difícil aqui em Lajado, aqui na nossa região Talvez com a lei de incentivo que já existe um projeto lá dentro do Bira para se alocar recursos para cá a gente vai conseguir ter essa chance de participar novamente da NBB Mas esses atletas, Biras, que estão chegando Dias atrás o X esteve conosco aqui e salientava que os atletas que estão chegando têm o mesmo nível técnico dos que saíram deixaram para atuar em outras equipes Tu que está desde o início do trabalho eu tive a oportunidade no segundo, terceiro dia que começou os treinamentos estar lá junto com vocês pude constatar sim e ver que realmente tem jogadores qualificados Tu acha que nós vamos poder fazer uma competição do mesmo nível que as outras equipes? Acho que sim Acho que sim Tem jogadores, como o próprio X disse aquela vez que esteve aqui jogadores do mesmo nível, mas jogadores diferentes A nossa equipe esse ano é um pouco diferente do ano passado em virtude da qualidade técnica dos jogadores não da melhora ou piora mas alguns jogadores com características totalmente diferentes do que a gente tinha no passado No ano passado nós tínhamos pivôs muito altos que nos ajudavam muito no rebote hoje os nossos pivôs são mais ágeis e mais técnicos jogam mais um contra um do que jogavam então são diferenças técnicas mas assim, a equipe está muito trabalhada está focada e a gente espera que seja um bom resultado já hoje contra o Maringá Pois é, o Bira faz sua estreia hoje diante do Maringá às 20h no Complexo Esportivo da Univax valor dos ingressos 5 reais e amanhã enfrenta no mesmo horário local com o mesmo valor dos ingressos o Campo Morão às 20h os outros desafiantes da Copa Brasil Sul são o Santa Cruz, o Corinthians de Santa Cruz o Brusque e o Blumenau de Santa Catarina qual desses adversários assusta mais se vocês têm alguma informação, Bira? Na verdade a gente está colhendo informações de todos na medida agora que vai chegando mais perto dos jogos não tem nenhum bicho-papão nenhum super time mas todos os times que a gente tem contato até agora são equipes que podem chegar na Supercopa Brasil então vai ser decidido muito no detalhe de ganhar de mais pontos possíveis perder do mínimo possível porque lembrando que essa Supercopa Brasil você joga turno e retorno para depois classificar entre os quatro então se você perder de um perder de dois e ganhar de três depois você tem vantagem sobre aquele time então esse é um detalhe que vai ter que ser cuidado claro que isso é um detalhe para a comissão técnica não é os jogadores que tem que pensar nisso o jogador tem que entrar em quadra marcar e atacar E a expectativa quanto à presença da torcida? A gente quer muito a gente quer muito que a torcida vá é muito necessário o apoio da torcida é um diferencial a gente sabe que vive no esporte que tem jogadores que dão mais quando a torcida está ao lado deles assim como há jogadores dos adversários que a gente sabe que não conseguem render da mesma forma quando tem uma torcida contra então a gente pede que o povo apareça os ingressos já estão à venda é um preço barato e a gente está esperando o povo de Lajardo todo lá no ginásio hoje à noite só para quem né Gasparotto já acompanhou que nem a gente o Bira já há muitos anos e sabe quantas vezes a torcida foi presente marcou presença e foi importante sabe porque dessa expectativa sempre muito grande ainda mais que é uma torcida bastante família lembrando então né que os menores de 12 anos não pagam em ingresso né mas precisam retirar seu ingresso cortesia lá na bilheteria e a expectativa de torcida também está o torcedor do Lajardense né o clube Lajardense, atletas lá do Alves Azul estão numa expectativa muito grande com a questão de torcida né para esse confronto contra o Canoas não é mesmo? É Rodrigo depois da decisão de transferir o horário das 17 horas para as 19 horas o que foi acertado lá pela direção uma decisão acertada acredita-se num grande público lá dentro do estádio Alves Azul e deve-se confirmar nessas expectativas porque o Lajardense né vinha fazendo atuações convincentes mas não conseguia vencer como foi no final do primeiro turno no início do segundo turno foi lá jogar contra o Zequinha que é líder em sua chave juntamente com o Internacional fez um grande jogo mas acabou perdendo por 1 a 0 diante do Juventude em casa com o apoio de cerca de 1.200 torcedores conseguimos realizar uma grande partida e agora diante do Canoas o torcedor vai ser fundamental foge de outros compromissos de esportes como é o caso da Dupla Grenal só que o Inter me parece que joga as 18 horas e 30 minutos mas eu acho que não vai impedir porque o torcedor pode ficar escutando ali no ouvido no seu radinho o jogo do Internacional e deve ir lá apoiar o nosso Lajardense o Benhor Pereira falou sobre esse momento do Alves Azul a equipe vinha fazendo bons jogos não conseguia vencer até o jogo diante do Juventude em casa com o apoio do torcedor onde realizamos uma grande partida vencemos agora é o Canoas importante né eu acho que nós tínhamos uma sequência de bons jogos a gente infelizmente não está vencendo conseguimos fazer um bom jogo e vencer melhor ainda agora vem um outro jogo difícil uma equipe que no retorno está muito bem tem 4 pontos então nós temos que estar focados concentrados para fazer de novo um grande jogo e mais importante é a vitória o treinador vai poder contar com a mesma equipe que começou o jogo diante do Juventude? eu só tenho o único problema que eu tenho é a questão do William mas já está voltando vamos dar uma olhada ele está sentindo uma dor no pé vamos analisar até o jogo se não a gente tem algumas opções interessantes aí mas a princípio deve ser a mesma equipe de repente uma surpresa a outra a gente vê durante a semana pois é o lajadense totalmente focado para essa partida eu acho que ainda não vamos poder contar com o jogador Alexandre Acerola porque até ontem no final da tarde ainda não tinha chegado a liberação pelo BID e pelo que eu conversei com o Benhor Pereira ele acha muito prematuro ainda colocar o Acerola na equipe provavelmente vai acontecer isso na próxima semana num outro compromisso Pois é, Bira, você que faz esse trajeto então Santa Cruz-Lajeado a questão, por exemplo, da rivalidade entre essas duas cidades Santa Cruz tem o Avenida e o Santa Cruz adversários do lajadense no estadual de futebol e assim agora nós vamos ter o Corinthians mais uma vez retornando ao basquete como adversário do Bira não falta para o basquete ser ainda mais forte consolidado aqui no estado essa questão de rivalidades? É, a rivalidade na verdade ela existe, né? mas ela fica dentro da quadra eu acho que a gente tem que respeitar o trabalho deles e tem que se preocupar com o nosso trabalho então vamos torcer para que a gente faça uma boa campanha para que a gente consiga ficar entre os dois para jogar a Supercopa Brasil e Santa Cruz faça parte deles Perfeito A Laf também entrou em quadra nesse final de semana ou melhor dizendo, no meio da semana diante da Ágia de Guaporé uma nova vitória e amanhã, nesse final de semana no caso, volta para mais um amistoso e um clássico regional, Gasparotto É, Rodrigo diante lá da STF volta a quadra a Laf, como tu acabou de citar diante da STF lá em Teutônia onde a equipe vai enfrentar uma equipe bem organizada e tem jogadores que se destacam aqui na nossa região como é o caso do o Vanderlei Peck o Joãozinho o Peixe o Tadeu e outros tantos outros jogadores que fazem parte lá daquela equipe um grande teste e o Giba eles aos poucos ele vai fazendo assim colocando em quadra a melhor formação para a estreia que não vai ser mais dia 24 agora vai ser no dia 31 diante da UJR aqui no ginásio do Claudião quem também vai para o poder quem for ao Complexo Esportivo da Univates aí não mesmo só apenas no jogo diante do jogo do Bira o Complexo Esportivo da Univates está sendo movimentado pela seletiva nacional da seleção Infanto Juvenil que está ocorrendo aqui no Rio Grande do Sul na verdade em estrela elagiado envolvendo essas equipes essas atletas do Colégio Martin Luther e de outras equipes do Estado estamos sendo referência conversando com o técnico da seleção brasileira Infanto Juvenil estamos sendo o Gasparotto referência no Estado e até mesmo na região Sul por isso que essa seletiva que só vai ocorrer em 10 cidades no país está ocorrendo aqui na nossa região acho que ótima notícia aqui para o vôlei também aqui do Vale Itacoari é verdade Rodrigo e para finalizar esse bloco Rodrigo salientar que amanhã lá na Univates também acontece um campeonato de futebol do pessoal da comunicação social Leonel de Oliveira lá está coordenando diz que vai ser o maior campeonato do mundo eu quero ver vamos ver não joga lá né Bira não estou fora dessa está fora dessa bem a gente vai para um rápido intervalo daqui a pouco a gente volta com mais Bira Basquete e muito mais esporte para você fique aí até daqui a pouco se você procura auxílio para contabilidade ou assessoria empresarial você precisa de uma empresa com qualidade agilidade credibilidade comprometimento equipe especializada pronta para atendê-lo troller contabilidade e assessoria na Benjamim 831 no centro de Lajado fone 3714 4033 convida a todos para participar da terceira espobol em Boqueirão do Leão que ocorre entre os dias 29 de março a 1º de abril entre as atrações temos apresentações de corais desfiles temáticos e encontros de gipeiros entre os shows orquestra de Teutônia César Oliveira e Rogério Melo Brilha Som Os Formigos Arte Bias São Francisco e muito mais Estou bom porque eu te espero Sob medida é classe Sob medida é exclusividade Sob medida é Teva o maior especialista em moda masculina do Brasil oferece a oportunidade de você fazer trajes calças e camisas verdadeiramente personalizadas bem ao seu estilo e com a premiada qualidade Teva passe em uma das 40 lojas Teva em todo o Brasil e coloque este requinte no seu guarda roupas Sob medida Teva para quem tem muito estilo